Boa tarde a todos. Vamos falar um pouco sobre o Natal na Segunda Guerra. Depois eu vou dizer porque nós estamos assim caracterizados como a Força Expedicionária Brasileira e ela em relação a Natal. Nós somos de uma fundação rampa que estuda a história da aviação e também a história da Força Expedicionária Brasileira aqui no Rio Grande do Norte. Vamos dar só uma pincelada rápida em passando aqui no nosso ícone maior da aviação, o Macaibense Augusto Severo. Esse foi o cara. Ele aqui com um filho interessante lá em Paris. O filho dele se chamasse Natal Augusto, como ele gostava tanto do Rio Grande do Norte. O Pax, amizade entre França e Brasil, que infelizmente houve aquele trágico acidente em Paris. Ali, aqui, isso fica perto do cemitério de Montparnasse lá em Paris. Estou falando desse prêmio aqui só para a gente falar um pouquinho da aviação. Esse aqui também foi outro cara fabuloso. Chamava-se Pinto Martins. O cearense Pinto Martins que foi batizado aqui em Natal. Esse cara empreendeu o primeiro voo que chegou aqui no nosso querido Potengi, em 1922. Infelizmente, dos custos dessa viagem, das coisas que ele teve que honrar depois, em 1923 ele se suicidou. Porque não aguentou a pressão dos credores para esse empreendimento. Mas esse cara aqui é fabuloso. Maçom. E chegamos agora onde a gente vai entrar mesmo. Na Segunda Guerra Mundial. Natal nessa época aqui, o mundo em abolição. A guerra na Europa, Inglaterra, Alemanha, Polônia, Tchecoslováquia. E os americanos só observando de longe. Os ingleses pedindo apoio americano. E os americanos só cubano. Só que aconteceu um fato interessante. Foi o que aconteceu. A França cai em junho de 1940. A França caindo. O que acontece nas colônias francesas da África? Bem pertinho de Natal, Dakar. Aí o americano se preocupou. Agora a gente tem, porque também já era plano de Hitler, fundar a Alemanha do Sul. E os estados brasileiros do Sul, Argentina e Chile. Já havia um grande programa de espionagem nessa época. O americano corre. Antes do americano chegar com a guerra, nós já tínhamos aqui a Paner do Brasil, que era uma subsidiária da Panam, fazendo os voos de integração Estados Unidos e América do Sul. Atrasado. Porque quem chegou primeiro foram os franceses. Os franceses chegaram aqui em 1927. E chegaram aonde? Em Parnamirim. Parnamirim era um campo, um tabuleiro de mangaba. Terras da querida Viúva Machado. Depois eu li falar sobre a Viúva Machado. Aqui é a estação provisória da Paner do Brasil, lá onde hoje é a nossa querida rampa. Aquele muro ali, a estação antiga, aviões. Aquele muro que a gente vê hoje, o Distrito Naval aqui. Esse muro ainda você pode encontrar lá do Yacht Club. Segura um pouquinho, Airel. Natal, 50 mil habitantes. A necessidade do gente dos Estados Unidos ter uma base. Porque a rota canadense para chegar à Europa, ela não funcionava. A rota do norte. Elas encontraram em quem? Natal. Clima tropical o ano todo. A cidade aprazível, agradável. E eles criaram aqui a maior base aérea americana fora dos Estados Unidos. O maior ponto de voos e decolagem do mundo na época. Para os historiadores, em 600 pousos e decolagem diariamente. Tínhamos aqui, aqui ainda a rampa, fazendo um transporte civil. E ela aqui, ó. Esse prédio foi ampliado em 1942 para o esforço de guerra. Aqui, era a marinha americana. Penharrabo aconteceu em 7 de dezembro de 1941. Os americanos chegaram aqui em 17 de dezembro de 1941. Uma semana depois, já estava aqui um grande esquadrão americano. O VP 52, né? O VP 52 chegou aqui uma semana depois de Penharrabo. Aqui? Ótimo. Melhorou, né? Então, estava na rampa a marinha americana. E foram para Parnamirim, com acordo com o governo Vargas, a força aérea do exército americano. Porque naquela época ele não tinha força aérea, era vinculado. Está aqui. Eles fizeram do antigo aeroporto francês, que era aqui. O aeroporto francês. Eles criaram essa pista, paralela à pista francesa. E criaram essa. Dizem os historiadores que essa, essa aqui a gente ia direto para a ilha de ascensão. E essa aqui direto para Dakar. Essa região aqui, os historiadores falam, em 400 edificações, outros aumentam para 700 edificações. Uns dizem que tinham aqui 8 mil americanos. E 3 mil brasileiros trabalhando em tudo isso aqui, na nossa querida Parnamirim, que nessa época era Natal. Os americanos, ainda aqui as instalações francesas que os americanos ficaram, inicialmente, que depois se tornou brasileira. Os primórdios de Parnamirim. Parnamirim, essa casa aqui, é francesa. Era a casa de Jean-Mé-Moy, de 1927, 1928. Ainda hoje está lá, que deverá ser, que Giovanni vai falar sobre isso depois. Ou é lá que hoje. Isso aqui era um hangar italiano. Porque os italianos também estiveram aqui, de 1939 a 1941. Os alemães, quando a guerra explodiu, saíram daqui, que era ali, vizinho ao Yacht Club. Era a rampa alemã. A base... Parnamirim. Aqui são os franceses. Os americanos aqui, os brasileiros ficaram utilizando aqui a base oeste. Que seriam os italianos. Esse hangar ainda está lá. Aqui tem algumas edificações. Conta alguns, esqueça de andar aqui, hangar. Dos franceses, foi para o aeroclube de Pernambuco. E por que eles escolheram isso aqui? Primeiro tinha o trem aqui, né? E o trem chegava no porto. Eles pegavam, descarregavam no porto. E o trem chegava aqui a Parnamirim. Ajudou muito essa logística. Tropas brasileiras. Porque houve uma disputa muito grande, americana, no Brasil. Sobre essa relação. De vez em quando tem um mal-estar. Aí estão, não, bota os brasileiros lá perto para pastorar os americanos. Inclusive um sargento, segura aí, Léo. Um sargento nosso da FEB, que hoje é o Capitão Souza. Ele disse que recebia uma ordem para ficar contando os aviões americanos. Ele ficava aqui. Nessa tropa aqui está o sargento Souza, na época, que se tornou o Capitão na FEB. Interessante aquela história, né? Nós, o Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Norte. Os nossos esquadrões, sitiados em Natal, afundaram 11 submarinos, italianos e alemães. Não, mas não houve. Houve, houve guerra. Nós temos 11 submarinos afundados pela costa brasileira. Mas, principalmente, o esquadrão natalense aqui. Aqui, prisioneiros alemães embarcando para Recife. Aqui, pela base de Parnamirim. E a nossa querida base de Parnamirim, com todo o seu complexo. Ainda Parnamirim. Veja a quantidade de equipamentos que nós tínhamos em Parnamirim. Isso aqui, praticamente, ficou aqui. Foi leiloado, doado. Parnamirim, os primórdios. Eita, Léo. Pare um pouquinho aí, Léo. Essa história aqui tem a ver um pouco com o Jorge Costa. Isso aqui, é maio de 1944. Uma missão ultra-secreta americana. Os primórdios do bombardeio ao Japão. Eles passaram por Natal. Aí, o Jorge José Augusto, mas foi em 45, aqui é 45. Porque eles começaram a tentativa de bombardear o Japão em 44. Isso é uma missão que fecharam o Parnamirim. Ninguém sabia. Isso é os famosos B-29. Aquele do Enola Gay, que soltou a bomba atômica. O Enola Gay não passou, mas os esquadrões passaram. Eles iam fazer uma missão para a Índia. Da Índia. Iam abastecer na China e iam bombardear o Japão. Essa missão foi um fracasso. Porque eles bombardearam as bombas que eram praticamente no mar do Japão. E Tóquio não sentiu. Então, eles mudaram a estratégia. Mas isso aqui, até teve um pane num avião desse. Que passaram dias aqui, porque a gente não tinha tecnologia para consertar o P-29. Jorge entra nessa história por quê? O pai de Jorge, na década de 80, criou uma empresa de turismo aqui chamada NatalTur. E eu estava trabalhando, chega um guia de turismo da NatalTur querendo falar comigo. Eu falei, que danado é o que tem a ver com isso? E seu Augusto, eu estou com um casal de japoneses aí, velhinho, e quer que eu tenha uma base onde passou a bomba atômica. Eu falei, tá, nossa. A bomba atômica não passou por aqui, mas na cabeça dele queria saber onde passou a bomba atômica. Ou seja, um elo turístico. Eu digo, não, rapaz, passaram por aqui os B-29, que é o mesmo modelo de avião da bomba atômica. Mas na cabeça dele, eu estou estudando, ele pensava que a bomba atômica tinha passado por aqui. Mas não passou. Ou seja, motivo de turismo cultural histórico. Outro item interessante do nosso, ainda à base de Parnamirim, falando sobre Natal na Segunda Guerra. Nós temos três civis, veja o tempo aí, viu Jorge? Temos três civis importantes na Segunda Guerra aqui em Natal. Um era a grande viúva Machado, Dona Amelinha do Arco. A mulher que era dona disso tudinho aqui, olha. O português Manoel Machado era dona de Parnamirim, Macaíba. E ela era dona ali das terras vizinhos do aeroporto. Porque foi o marido dela que doou aos franceses as terras de Parnamirim. Então ela, além de doar mais terra, vender, ser desapropriada, ela ainda fornecia rancho, alimentação, que ela tinha uma cantina muito famosa aqui. E ainda emprestava dinheiro aos empreiteiros natalenses, que estavam construindo o Parnamirim. Então era uma pessoa muito querida na sociedade. E um parêntese aqui sobre guerra, nós temos que resgatar a memória da viúva Machado. Nós, a Fundação Ramba, vamos fazer um trabalho junto à Câmara Municipal, de uma audiência pública para resgatar, Natal, pedir desculpa à memória da viúva Machado. Uma mulher à frente do seu tempo, e aquelas boatarias de Papa Figo, aquelas coisas todas, eram muito mais pelos seus concorrentes do que a história. Então a gente precisa resgatar a memória dessa mulher. O segundo, o Major Teodorico Bizerra, o homem do grande hotel, o empreendedor, arrendou o grande hotel ao governo do Estado e arranjava hospedagem para todo mundo. O hotel cheio, mas ele fazia, foi todos os guias de turismo, faz os donos de hotel e faz. Espera aí, ele alugou o anexo da Ribeira, mas não perdia um hóspede. Chegava lá, tem vaga. Bota ali, bota aqui, o carro era um danado. E a terceira pessoa querida aqui pelos americanos em Natal. Eu vou me referir aqui a Gomes de Mello, que está ali um professor, está ali como representante do Almirante Ínglume, aquele da foto do Jeep de Roosevelt. Gomes, na vida passada, a profana dele, era piolho de caparé. Pois hoje é homem ligado ao Padre Zemário, homem de bem. E qual foi a terceira pessoa mais querida civilmente em Natal? A nossa querida Maria Boa. Eram as três personalidades natalenses. Viúva Machado, Teodorico Vizão e Maria Boa. Mandavam aqui na cidade, no lado civil. Falar em Maria Boa, houve aquela história de doença venera, que era uma grande aflição dos americanos, era tal da doença venera dos cabareiros. Então, tinha que passar num crivo americano, na Cruz Vermelha Americana, na Ribeira, carimbava a carteirinha, está apta a exercer essa atividade. Trufo. Então, a preocupação com que a tropa podia ser dizimada por uma epidemia de doença venera. Aqui o B-29, o grande, um B-25. As rotas, né, para os americanos chegarem no palco de guerra. Acidentes aéreos aqui. O nosso querido cemitério do Alecrim, o Campo Santo do Alecrim, tinham 150 norte-americanos mortos, enterrados lá. Alguns desses acidentes. Aqui, esse aqui é um acidente lá em Jacumã. O pai da vereadora Eleica Bezerra presenciou esse acidente de um B-17 que caiu lá. Janeiro de 1946, os meninos americanos quisiam mostrar para as veranistas, derrubaram o avião lá e todos morreram. E o pai de Eleica Bezerra, o coronel Zé Bezerra, providenciou o socorro, ajudou lá, papapá, ganhou uma comenda americana sobre esse acidente, por ter prestado, não tem mais do que fazer, não é? Fez tudo. Acidentes aqui, treinamento. A clássica foto de Roosevelt, né? Nós estamos aqui assim, paramentados, porque a Força Expedicionária Brasileira foi aqui o encontro. Gomes, esse aqui está representando a Almirante Ingram. O nosso presidente Vargas está ali, mas está apaisando. E o presidente Roosevelt aqui, foi aqui que eles resolveram mandar a Força Expedicionária Brasileira para a Itália. Então, nós estamos aqui resgatando a Força Expedicionária Brasileira. O presidente Roosevelt, quando disse Roosevelt, a gente vai estar em um fórum de turismo. De vez ele vinha a caráter, ele vem assim, turisticamente aqui. Mas é o presidente americano, a gente nem liga. Então, aqui, esse prédio histórico, aqui eles no navio confabulando. Getúlio, para quem não sabe, está de bingala aqui, porque isso foi em janeiro de 1943. Em maio de 1942, ele sofreu aquele acidente lá no Rio. Quase morre. Estava ainda cambaleando aqui. Esse general, o Asta aqui, esse aqui era o fera aqui, o comandante da guarnição. Ingram, embaixador americano. Roosevelt está aqui com um luto no braço. Duas versões. A mãe dele, que faleceu, ou a equipe dele, que vinha, caiu nas Guianas. Eles morreram todos nos 154. Por isso que ele andava com esse luto aqui no braço. Almirante Auri Parreiras. Esse aqui é fera, viu? Cordeiro de Faria ficou muito chateado nesse encontro, porque os americanos sigilosamente nem avisaram a ele, nem o governador rapazou desse encontro. E Cordeiro de Faria pegou um ar danado, porque o serviço secreto brasileiro não participou desse apoio a Roosevelt e Getúlio. E falar em serviço secreto, segura aí, Léo Coquinhão. Natal. Vocês lembram ali na Ribeira, tem uma loja chamada Natal em Paris, ou Paris em Natal, bem na esquina. Ali era o observador naval. Aquilo era, ou seja, o serviço secreto americano. E sabe quantos estavam aqui em Natal? 120 pessoas do serviço secreto americano para observar os espiões. E Natal tinha espião de todos nós homens. Era uma cidade chamada a Casa Blanca dos Trópicos. Aqui tinha padre disfarçado, espião disfarçado de padre, de freiro, de mendigo, de comerciante. Quando Penharrabo foi atacada, passou aqui um diplomata japonês, três dias antes, fotografando tudo. Então, Natal era cheia de espiões. A guerra, né, alemães. Natal era uma Nova Iorque de hoje. Gente de todas as nacionalidades. Até o rei Fassal, da Arábia Saudita, passou por Natal. Ainda que os americanos lá em Natal. Pronto. Essa aqui é a esposa de Rúvio, a Leonor. Foi o que aconteceu, ela visitou Natal. Aí, aqui, os brasileiros foram convidados a participar da recepção do serviço secreto da primeira-dama americana. Pelotões. Aqui, ali era a Marinha. Aqui, a Força Aérea do Exército. Ainda, a turma aí. Esse aqui é o Fera. Ficava em Recife, almirante íngame, comandando a quarta frota americana. Esse cara aqui foi que deu a banha em Getúlio, para Getúlio não ir para os alemães. Ele chegou aqui em 41 e saiu em 44. Ele deu essa conversada grande com Getúlio. Conseguiu armamento para o Exército Brasileiro, que era uma tradição francesa, teve que virar para os americanos. E conseguiram, de troco ainda, a Volta Redonda, a Siderúrgica do Aço, não é lá. Vamos lá, Léo. Corre que o tempo está passando. O americano curtindo aqui em Ponta Negra. A guerra também tinha esporte, lá em Parnamirim. As natalenses. Festa da Cruz Vermelha. Bares, a famosa Coca-Cola, a briga de Recife em Natal. Qual foi a quarta fábrica de Coca-Cola no mundo? Foi em Recife ou foi em Natal? Nós dissemos que foi em Natal aqui, em Parnamirim. Porque Parnamirim era um senhor campo de casamentos em Natal, na Capela Americana. Capela Ecumênica. Aqui tinha protestante, católico e judeu. E sabe quem casou aqui? Que é americana de Nova Iorque, uma socialite natalense? A mãe dela casou, que era de Corraio Nova. Tuísa Flor, esposa do empresário Lulu Flor, americana. Voltou até em Trump. O pai dela casou aí, a mãe. Essa aqui é uma caplistano de Mossoró, ali na subida da Rio Branco. Sendo assediada pelos americanos e a casa hoje nesse estado. Isso aqui foi palácio do governo, quando Alberto Maranhão levou lá para o Palácio Botengi. Que virou depois um cabaré americano, chamado Wondervar. Aqui já era um americano, mas é bastardo. A casa... Aqui era o consulado americano. Que hoje virou o terceiro distrito naval, que depois está sendo negociada com a Ecosil. Aqui é outro cara fera, Eisenhall. Esse cara aqui era o cara do dia D. Natal contribuiu muito para o dia D. Se não fosse Natal, o dia D não é aquela quantidade de equipamentos. Estou terminando. E a Eisenhall, ao visitar Natal em agosto de 46, sabe o que ele disse? Eu tinha pra... É uma honra visitar Natal. Que Natal foi a maior base para o esforço de guerra. Sem Natal não haveria aquela... O dia D não seria como foi. A Eisenhall esteve aqui para conhecer Natal. A Ribeira, o alto-falante do Luiz Romão, que anunciava as notícias da guerra aqui. O Grande Hotel. Aqui, o menino aqui, o garoto, o trabalho infantil aqui na época da guerra, há pouco do dia. Luiz Americano tomando cerveja. A mesma foto, a tropa brasileira indo para o rancho. A Ribeira, como era e está hoje. Fotos de Natal. Natal, isso aqui era um clube de recriação americano. Aqui é um americano, ele tinha a Cruz Vermelha. Tinha aqui todo... Natal tínhamos aqui na Ribeira, um clube de recriação. Em Ponta Negra. E lá, onde é a Getúlio Vargas. Uma daquelas casalinhas era o clube de recriação americano. Onde nasceu a Rio Senta, a Casa Rio. Instalações da hamburguesa. Aqui é a Casa de Litieri, do conso italiano. Que dizem que tem uma suástica lá no chão. Uns dizem que é suástica alemã, outros dizem que é indiana. Mas ele devia ter o facho de Mussolini. Porque ele era italiano, o facho do fascismo. Mas dizem que tem a suástica lá. Essa casa hoje pertence ao historiador Leonardo Barata. Então, falando rapidamente, para encerrar aqui e concluir. Nós temos tudo para ter o turismo. A Normandia, Jorge, você sabe disso. Uma costinha ali na França, de 80 quilômetros. Natal à pipa. Sabe quantos turistas ele recebe sobre a guerra? Seis milhões de turistas. Só a Normandia, que é o que o Brasil todo recebe. Então, o turismo cultural, histórico. Que a gente perdeu o time. Devia ter sido isso na Copa. Está pronta a nossa rampa. Para trazer os americanos aqui. Então, nós temos todas as condições de rever que a quantidade de pessoas que querem conhecer a história da guerra no Rio Grande do Norte. A importância do Rio Grande do Norte. Só para encerrar. Sabe o que Xuxo disse de Natal? O primeiro ministro inglês? Quatro pontos mais importantes do mundo na década de 40. Canal de Suez. O Estreito de Bósforo, que separa a Ásia da África. Gibraltar. E Natal. Eram os quatro pontos mais importantes do mundo. Então, nós temos aqui. Passaram quantos pessoas. O esforço de guerra. O retorno quando a guerra acabou. O Natal foi uma tristeza. Não tinha ninguém para assistir o discurso da vitória. Então, nós temos, viu Jorge. Vocês que mexem com o turismo. Todas as condições de resgatar toda essa história. Mas nós que somos entidade civil. A gente já está no limite de falar, de falar, de falar. Agora a gente tem que passar a bola para vocês que são do ramo. A gente já está quase praticamente com a missão cumprida. E nós estamos aqui. Temos tudo. A rampa. O sítio histórico da rampa. A rampa é tão importante para a aviação mundial como a conquista do homem à lua. Pela rampa. Os primórdios da aviação passaram pela rampa. Parnamirim Field é a maior base americana. Sem Parnamirim Field, a guerra, rapaz, era um desastre. Mais ainda do que foi. Então, a importância. Nós temos lá 400 prédios que podem ser visitados. A rampa está ficando linda. Vai sair, apesar de todas essas pendengas. Mas vai sair. Eu queria, para finalizar, dizendo que vocês estão de parabéns. Antônio Roberto, Rocha, Providenciar, Jorge, todos que mexem com turismo. Turismo cultural é um filão que Natal ainda não despertou. É o Eldorado. Está certo? Então, e nós estamos nesse contexto. Eu queria apenas, para encerrar aqui, agradecer a oportunidade de a gente falar sobre esse assunto, nessa esfera, que a gente fica sempre, às vezes, só pelas laterais. Agora a gente vai falar para o grande público sobre a história da guerra. Apresentar o nosso grupo. Nós estamos aqui, nós somos um grupo de encenação histórica. Todo dia, 28 de janeiro, nós fazemos a encenação desse encontro de Ruzo e Getúlio. Léo, atenção. Gostaria de chamar o cabo Leonardo Dantas, o soldado da Wittler, que na vida profana é um dos maiores contadores. Léo é engenheiro. O capitão, representando aqui o Santapua, capitão Meira, que na vida profana é major da polícia militar. Major Marcelo. Aqui? Para aqui, turma? Gomes de Melo, o nosso almirante Ingram, o homem que mais conhece cabaré da Segunda Guerra. O capitão William Moore, que era aquele que estava dirigindo o jipe de Ruzo, o Fredão. Estamos aqui para agradecer a Fundação Rampa, que tenta resgatar essa história sobre... Mas é muito bom. Eu acho que a gente faz isso por prazer, por terapia e por indefesa da história do Rio Grande do Norte. Só para terminar, terminando de verdade. Nós estávamos em Roma, a Embaixada Brasileira em Roma, comemorando a FEB lá em Roma. Foi o que aconteceu. Foi um minuto só, viu, Roberto? Um minuto só. Aí vem a gente com a bandeira do Rio Grande do Norte, esse grupizinho assim lá. Aí vem o embaixador brasileiro, Ricardo Meira Tavares, com seu staff. Aí eu... Embaixador Augusto Maranhão, destacamento do Rio Grande do Norte, se apresentando. E sabe o que ele disse? Meu bisavô era do Rio Grande do Norte. Eu digo, mas rapaz, aqui em Roma? Aqui em Roma? Aí eu digo, será que ele é parente de quem? Neiva, eu sei. Tem muito Neiva no Rio Grande do Norte. Mas Tavares tem mais. Aí eu chutei. Você é bisneto de Olímpio Tavares, o primeiro prefeito de Natal por República. Ele disse, acertou. Aí vai terminar. Então você é meu primo. Por quê? Porque Olímpio Tavares era casada com Maria Amélia de Albuquerque Maranhão, irmã de Augusto Severo. Ele disse, é verdade. A partir dali, Fredão, Augusto, vamos ter a foto com teu primo? O tratamento era primo. Então a história anda. Terminando ainda mais ainda. Montese, onde a Força Expedicionária libertou Montese, hoje está recebendo um grande número de brasileiros. O turismo cultural, que é do italiano Giovanni Sulla. Meus amigos, é só agradecer a oportunidade e dizer, explorem esse campo. Nós estamos para ajudar. O Rio Grande do Norte, os turismos da guerra. A gente não curte a guerra, a gente curte a história. E Natal, a grande contribuição para a paz. Natal participou da guerra, mas Natal encurtou a guerra e proporcionou a paz. Muito obrigado. 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 Obrigado.